Oi gente, tudo bem? Tô aqui hoje pra mostrar beleza, muito brilho, são os novos glitters, a coleção Glanda mais vaidosa, que tá até de embalagem nova, olha aí, bem grandinha, bem chamativa, até comparei aí no vídeo também a embalagem antiga, tá vendo? As duas tem 2 gramas, mas essas aí são mais robustas, essa coleção é mais chamativa e tem cores super intensas e vibrantes também, olha aí, a seleção tá belíssima e muito usável, é uma edição especial, os brilhos são bem intensos e as partículas bem grandes, tá? Então, isso aí aparece demais no olho, gente, quem quer aquele olho poderoso, se joga nessa coleção, porque esses glitters estão incríveis. Eu vou até mostrar a aplicação no dedo, olha aí, olha isso, gente, mas precisa usar fixador, porque como as partículas são grandes, acabam não grudando muito, então você pode ficar sem glitter aí ao longo da festa e espalhar pelo rosto todo, sabe? Então, pra esses glitters você vai precisar aplicar um fixador, uma colinha até mesmo, tá? Pra grudar bem. Agora eu vou mostrar, eu apliquei no dedo um fixador antes e vocês vão ver como, olha aí, o brilho fica muito mais intenso, muito mais juntinho e não fica soltando, percebem? Olha este poder, olha este brilho, potencializa muito mais o efeito, gente, fica incrível. Ó, nesse dedo eu não apliquei nenhum tipo de primer e no outro eu apliquei. Tão vendo a diferença? É notória, então precisa de um bom fixador. Diz como não querer todas essas belezas. Agora vem que eu vou te mostrar cor por cor. Esse é o Diamond Shine, o meu tom preferido, ele não é muito prata, sabe? Muito lindo. Esse é o Night Brown, o marrom, gente, que coisa incrível é esse marrom. Esse é o Sparkle Bronze, ele tem a partícula bem fininha e é um tom tão bonito. Pink Glow, até mesmo quem não curte rosa como eu, se apaixona de cara. So Fabulous, eu já olho e de cara penso como não ficaria numa pele negra, hein? Feeling Good, um tom de dourado, mas não muito aberto. Chique, chique, chique. Gold Femme, um tom puxado pro amarelo. Ah, que é puro poder, amiga. Hot Glam, gente, que tom é esse? Olha isso, que incrível! Então, agora eu vou mostrar pra vocês como aplicar. Olha aí, já tô com o olho quase pronto. Vou fazer uma caminha de pó solto, né? Porque eu já tô com a pele feita e isso vai ajudar muito a não grudar glitter, tá? Agora eu vou pegar o potencializador da Colos, tá vendo? É transparente. Com o dedo mesmo, eu vou dar batidinhas. Neste, eu vou usar mais no centro dos olhos, tá? Pra ficar bem forte aí, tipo um ponto de luz. Então, ó, vou com batidinhas, bem pouquinho produto, tá? Vou pegar o Diamond Shine, meu favorito, que eu amei demais. Esse pincel de silicone é da quem disse, Berenice, que ajuda bastante a aplicar glitter. Ó lá, e com batidinhas, aos poucos, eu vou colocando e concentrando bastante glitter. Eu vou colocando pouco produto, aos poucos. Veja que vai caindo ali, ó, ó, ó. Tá vendo? Por isso que faz diferença fazer a caminha de pó. Agora eu vou pro outro olho e capricho! A gente quer bastante glitter, amiga. Olha esse poder. E espia como é fácil tirar o glitter, ó. Só pegar a esponjinha e ir varrendo, tá vendo? Então, faz isso que faz toda a diferença, viu? É uma dica muito boa. Lembra que com o dedo pega menos produto? Então, eu venho com o dedo, sem primer, e vou colocando nos cantinhos, ó. Pra não ficar tão marcado, sabe? Ficar um degradê bonito. Vou colocar cílios postiços, né? Porque como é que uso o olho desses sem cílios, né, amiga? Não dá. E vou de batom poder também, com brilho, porque eu sou dessa, né? Esse daí é o Malbec, também da Mais Vaidosa. Esse glitter é poder e custa só R$19,90 lá na Mais Vaidosa. Tá mega aprovado. Você pode usar o cupom FASHIONMIMI e ganhar 5% de desconto, viu? Agora não esquece do joia cheio de amor. Um beijo, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!